Fala assombrados, eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês, eu vou falar do necromante dos rurais, o homem que matou quatro pessoas e tentou ressuscitá-las para criar um exército zumbi, solta a vinheta Ana! Assombrados, alguns meses atrás eu fiz uma notícia relacionando Rússia e zumbi, foi o que estava acontecendo lá na Sibéria, uma bactéria lá que estava matando as coisas, e aí fizemos um clickbait no Brasil e eu fiz um vídeo explicando o que que era, foi um vídeo bem legal que passou do meio milhão de visualizações, e agora uns meses depois estou eu aqui novamente para relacionar Rússia e zumbis, só que dessa vez é um caso um pouco macabro, o cara lá matou quatro mendigos e tentou ressuscitá-las com ritual de ocultismo para criar zumbis, segundo alguns jornais, nós vamos descobrir a verdade no final dessa postagem, tá? Então vamos saber mais sobre o assunto. Assombrados, lá na Rússia existe uma cidade chamada Velknyaya Pisma, capacata cidade de 60 mil habitantes, distante 1.800 km, praticamente em linha reta de Moscou, e bem próximo ali a Ekaterimburgo, a quarta maior cidade da Rússia. E lá no ano de 2014, descobriram uma cova no cemitério dessa cidade, com quatro corpos amarrados com fitas, e completamente carbonizados. A hora que foram investigar melhor esses corpos, descobriram que eram de moradores de rua que viviam naquele cemitério. É lógico, a polícia entrou em ação para descobrir quem foi o autor desta barbárie. Em 2015, depois de muita investigação, prenderam um ex policial do Daguestão, chamado Arsene. O Arsene então, logo confessou seu crime, falou que matou mesmo aqueles quatro moradores de rua, e explicou ali o porquê que ele fez isso. Ele disse que era no final de 2014, e ele atraiu os mendigos para o cemitério, dizendo que ia dar bebida de graça, então os mendigos foram lá, né? Acharam que ia rolar uma festa, porque tinha uma fogueira acesa, pedras dispostas em formato de círculo. Só que na verdade, o Arsene matou os mendigos, ele matou todos, ele cortou a garganta deles, com eles ainda, vivos. E enquanto ele matava esses mendigos, ele entoava aí, rituais ocultistas. Passados alguns dias, ele voltou à cova, onde ele enterrou esses mendigos, e tentou ressuscitá-los. É claro que ele não teve sucesso, né? Segundo alguns tabloides aí, que primeiro divulgaram essa notícia, disseram que ele estava tentando fazer os mortos voltarem como zumbis, e criar um exército zumbi, através da magia e do ocultismo. Bem, o cara só pode ser louco para fazer uma coisa dessa, né? Então, as autoridades policiais da Rússia, primeiro, fizeram testes, para ver se o cara batia bem na cabeça, realizando três exames psiquiátricos, e o Arsene aqui, um rapaz que nasceu em 1978, passou em todas, então, ele poderia sim, ser processado pela justiça russa. Aliás, esse cara aqui, ele não é muita flor que se cheire, ele já foi assassino de aluguel. Em 2003, ele foi contratado por um empresário da cidade de Akaterimburgo, para matar uma outra pessoa, e para isso, ele recebeu mil dólares. E em 2010, alguns anos atrás, aí sete anos atrás, então não é mais alguns, já está longe, 2010, ele matou outra pessoa, que outra pessoa mandou, e dessa vez ganhou menos, só 700 reais. E ele já foi preso, em 2004, por porte ilegal de arma, ficou quatro anos na cadeia e saiu em custódia. O processo da morte de 2010, ainda está rolando, e ele está preso, ele está preso lá desde 2015, quando descobriram aquela vala lá. Só que o caso ficou em sigilo, quase não se ouviu falar, porque o Arsien é um ex-policial, então tem o sigilo. Agora que chegou a hora do julgamento, eles deram mais detalhes, de tudo o que aconteceu. O julgamento já aconteceu, ele vai continuar preso, fizeram um acordo lá, para ele pegar, no máximo, 13 anos e 8 meses, se ele for considerado aí culpado, e ele vai ficar encarcelado até junho, que é quando ocorre, o julgamento de fato, hoje foi a juíza lá, que viu, se ia manter o rapaz preso ou não, e com certeza manteve. Aliás, tinha até alguns familiares das vítimas ali, que foram mortas por ele, revoltados, chorando, e o Arsien, dentro de uma cela, desenhando assim, num pedaço de papel, como se nada tivesse acontecido, sabe? Frio, duro, coisa estranha de se ver, e por causa desses crimes aí, bizarros, ele ganhou o apelido de necromante dos Urais. Só que ele revelou, que é o seguinte, o que aconteceu na realidade? Ele conheceu lá, pela internet, um professor de ocultismo, que começou a explicar para ele, sobre os deuses eslavos, e que para se aproximar desses deuses, eram necessários sacrifícios. Então, ele começou sacrificando gatos, cachorros, porcos, até que chegou nos seres humanos, porque ele acreditava, que com esses sacrifícios, os deuses eslavos lá, iam dar fortuna para ele. Então, ele realizou os rituais, não foi para criar um exército zumbi, que a maioria dos sites está falando, mas sim, por dinheiro, ele queria dinheiro, para ficar rico aí, para fazer o que quiser da sua vida, né? Mas deu tudo errado, agora ele está preso, vai passar longos anos preso, pelo visto. História bizarra em Assombrados, coisa triste, quatro pessoas mortas, tentou ressuscitar lá, para pegar din-din. Deixa a sua opinião, então, sobre esse caso aqui, e é isso aí, Assombrados! Boa semana a todos, até mais! Assombrados! Música 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 Música